Não é isso, eu sei. Ah, agora você foi bem, Horta. Não! Isso, Zabza! Tá... Tá porra, menor! Ah, o quê? Ah, vai se fuder, velho. Que jogo deliço, desespero, desviado. Não! Boa, Chino! Então venha, guy. Pensando bem, não venha, não. Não venha, não, guy. Fica quietinho, hein. Ih, tomei. Você deu mole agora, hein, Horta. Não pegou, mano, o Gorg. Não, não é não, você estava com mais substituição. Eu não vi. Deu mole agora. Ai, eu enri o bagulho do Tom. Ai, eu enri o bagulho do Tom. Toma. Toma. Sua praga, véia. Caraca, chatão em Minato Ah, meu subspeço acabou, ai que vai Zabuza Cheirando de queimada é o seu, não tem Claro que não Eu acho